E fala galera, deixa eu ver aqui se exclui ou não exclui Tá bom, fala galera, eu vou estar trazendo esse jogo aqui pro canal, GameDevitar Esse aqui eu vou trazer esse aqui ó, esse aqui é o meu O meu gravador tá bugando né Então eu tava pensando em trazer uma série né, eu vou trazer vídeo de GameDevitar Com todo dia né Então, vamos pôr o nome da nossa empresa Como, como que é o nome da nossa empresa? Hum, você pode pôr o nome que nós quiserem Eu vou pôr o nome, hum Clown Clown É... Gabriel Like Pronto, tá like Aí eu vou pôr meu nome É... Gabriel E... O... Canal Não Não Pronto E abriu o canal Menino ou menino? Menino ou menino? Que... Por... Um pô... Aqui ô... Trinh, trinh Bbbb... Por... A roupa que eu tô usando é uma roupa dessa daqui Só que ela também tem preto tá escrito noventa e três Gabriel aqui aqui pronto esse daqui, nosso objetivo é criar o jogo nesse jogo não tá travando muito, por causa que eu tô gravando pela autobacatcher então vamos lá vamos lá pôr o nome de um jogo local off do ti black ops vamos pôr um tema ah caça, tá liberando esse tema nossa, já sei o que eu faço já sei der 1 2 2 olha ele tá bom para o iniciante ó design dos níveis eu vou pro alto inteligência artificial também alto diálogo mais ou menos assim vamos lá vamos lá design dos níveis 2 vamos ver vamos ver tomara que seria bom ai pelo menos não lançou olha olha vamos lá vamos lá vamos ver todo meu jogo mano deixa um like deixa um like eu tô com o olho fechado 3 que bosta 3 ok que bosta o 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